E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã! 3, 2, 1, foi! Eternity BR. Aí, meu queridão, manda Steam, senha, Steam, guarda aqui, por favor. PicPay, cupom SONHO, 50 DOL? Não, 70 DOL? Também não, vou depositar 75 DOL. Só para poder abrir a caixa Legendary. Vamos lá, 105 dólares, 1... Ah, está de brincadeira. 4 Tech N9 em sequência, velho. 84, 90, 97, 87. Duas Tech N9. Nenhuma Tech N9. Garantiu uma skin de 20 dólares aqui para ele. É, o M4 Xantico. 1... 2... 3... 4... Está lá. Pronto. Depositamos 75 dólares, temos 83 e já garantimos para ele uma K47 Aquamarine. Pronto, só isso que, tipo, sem nada não sairás, né? Sem nada não sairás. Então, ele já está com uma skin aí de 100 reais, mais ou menos. Temos aqui 84 dólares agora. Dórales. Vamos lá, caixa Chip Glove Mini. Uhul! Luvinha! Chama! Mano, a gente depositou 75 dólares para ele. Já ganhamos uma K, uma luva e ainda temos 77. Uma K, uma luva e ainda temos 77. Vou abrir mais 10 aqui à toa, como quem não quer nada. Pior que pegava a faca aqui, ó. Pior que pegava. Vou abrir uma aqui, mas aqui a gente já sabe. Chegou a AK. Chegou a Manguesal. Não vem a Alpe, não vem a Alpe, não vem a Alpe. Não veio a Alpe. Bora, agora a gente vai na Easy Knife. Se não vier a faca, não tem importância, mas a gente quer que venha, né? Ai, pé. Não veio na primeira. Não veio na segunda. Não veio na terceira. Não veio na quarta. 6% às vezes pode ser duro. Não veio na quinta. Ah, NT, 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 NT. 9 doll? Ah, vamos arriscar, velho. Vamos! 9,8,1. Tá lá. Ganhamos faca, luva e AK pro inscrito com um depósito de 75 dólares. 75 dólares. 11 doll vinha faca na caixa. 9,8,1. Deixa eu ver qual faca viria na Easy Knife. 9,8,1. Paracord de 120 dólares. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem a navagem 96. Tá ótimo. Só agradece. Obrigado, Saulão. Tamo junto, meu lindo. Parabéns. 75 virou AK, a luva e a faca que tá pra chegar daqui a pouco. Insano, velho. Que o inventário dele? Olha, ele já tem uma AK bonita. Agora tem outra de 103 reais. Aí, mano, ele tem a medalha de 10 anos de serviço. No total, ele tem 10 anos de serviço. Aqui, ó. 23 de março de 2013. 10 anos, quase 11 anos que ele joga CS. E não tinha faca, não tinha luva. Agora tem. Agora tem. Só esperar chegar a navaja. csgol.net, cupom SONHO, 40% de bônus no depósito. Ó! Profite na tela! Profite na tela, né? Mano, é muito bom profitar na conta de inscrito, né? Óbvio, profitar na minha conta é legal também, é god. Só que profitar na conta de inscrito tem um molho a mais, né? Porque graças a Deus, graças a vocês, eu tenho um inventário absurdo de... Porra, só agradece. Então acaba que as skins que a gente pega meio que fica... Por mais que a maioria eu sorteie pra vocês, mas fica meio que... Agora, quando é na conta de inscrito, velho, e principalmente quando é inscrito, não tem faca, não tem luva... Porra, tem um gostinho a mais, velho. É bom demais, é bom demais. Eu gosto muito, velho. É o conteúdo que eu mais gosto de fazer, é profitar na conta de inscrito. É o que eu mais gosto. Tô em choque, god. Meu Deus do céu, meu Deus, tô em choque. Obrigado, Saulo, na moral, god demais. Tá lá, demorando pra chegar a faquinha dele. Vamos fazer o seguinte, Zé do Tiro Certo. A hora que ela chegar, você pega, fechou? Se voltar aqui pro site, você só solicita ela de novo. Se ela não tiver disponível, você pega outra faca. Não faz besteira, não. Não aprimora, não vende pra bricache. Só bota pro bolso, tá? Combinado? Deixa eu fazer o cálculo de quanto que o... Que o depósito rendeu. 103 mais 301. Quanto que vale uma navaja dessa? Acho que essa daqui, 510, né? Mais 510. Mano, 75 dólares virou 914 reais. 181 dólares. 75 dólares virou 181 dólares. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. No último tiro... Caralho, foram dois aprimoramentos seguidos. Foi a M4 e a faca. No último tiro de 9 dólares, veio a faca, velho. Com 6% de chance. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho